Nesse meio tempo, já começou a surgir algumas duvidazinhas, que eu tenho certeza que também muita gente por aí deve ter. Então, aproveitando que eu tô fazendo esse documentário com a Yamaha, hoje eu tô aqui na YTA pra tirar elas com quem entende de foto. Bora comigo! Então, aquela dúvida padrão de calibragem, né? Quanto que eu preciso colocar no pneu, no que frequência, como que funciona isso aqui no Flu? Legal, isso aí você não precisa decorar, porque nós temos uma colinha aqui embaixo do banco, tá? Então, ele mostra aqui, ó, se você tá sozinha ou com duas pessoas, né? Tanto o pneu dianteiro, quanto o pneu traseiro. E em relação a trocar o pneu? Quando que eu sei que tá desgastado, que eu preciso colocar outro? No pneu tem um indicativo muito bacana aqui, que chama TWI. Ah, é igual de carro. Exatamente. Esse indicativo, ele tem um sulco aqui dentro das ranhuras, que vai te mostrar quando você vai precisar trocar. Ou seja, quando a superfície do pneu fica alinhada com esse TWI, com esse suco do TWI, tá indicando que é a hora de você trocar o seu pneu. Ah, mas como eu vou usar bastante essa moto, tenho certeza que eu vou trocar várias vezes, Rodrigo. Agora, sobre gasolina, né? Essa daqui não é flex, certo? Então, se eu tô colocando gasolina, tem assim, gasolina pódium, anormal, como que... Você pode usar qualquer tipo de gasolina. E questão de frequência, eu posso deixar no talo? Faz mal pra moto? A Yamaha recomenda que sempre quando esse marcador chega no último segmento, você pare no posto mais próximo e faça o reabastecimento. E esse último segmento aqui, ele significa mais ou menos quantos quilômetros? Olha, o tanque de combustível cabe 4,1 litros. Vai depender muito do piloto, do peso do piloto. Ele não sabe se eu vou acelerar muito, se eu não vou... Se leva a garupa ou não, né? Então, tem vários fatores que influenciam, né? Entendi. Mas eu posso te garantir que a autonomia é muito grande, ela é muito econômica. Eu achava que tinha corrente, Scooter, não tem, é isso? Não tem corrente, ela utiliza um sistema CVT, utiliza uma correia, né? Uma variação contínua, né? Das polias. E esse CVT trabalha seco. Então, não faz necessário passar óleo, né? Lubrificante. Não precisa, é mais fácil ainda, né? Não precisa, é maior comodidade pra você. Agora, minhas dúvidas sobre a SmartKey, que é uma super comodidade, porque eu nem preciso ligar nada aqui na moto, ela sempre tá no meu bolso e daí a moto já liga. Mas, minhas dúvidas, bateria. Quando que eu sei quando eu preciso trocar pra não ficar na mão, né? Em um dia, assim? A bateria, ela dura aproximadamente dois anos, tá? Mas vai depender também do seu modo de utilização. Nossa, mas é muito. É, bastante tempo. Sempre quando for necessário trocar a bateria, quando você for ligar na motocicleta, vai acender por 20 segundos aqui uma luz indicadora da SmartKey, avisando que você precisa trocar. Mas também tem outra, né? Eu ganhei duas, então quando uma acabar, eu posso usar um pouquinho da outra. Aposto que tem gente que nem sabe que tem o botão Stop Start na moto. Eu também não sabia, gente. Mas como que funciona, Rodrigo? É igual carro? Basicamente é igual de veículo, de carro, sim. A partir do momento que o botão está ativo, e você atingir a velocidade de 10 km por hora, ele vai começar a funcionar. Passou de 10 km por hora, parou no semáforo, apertou os dois manetes de freio, ele vai entrar em funcionamento. Ou seja, a motocicleta vai desligar automaticamente. A partir do momento que você der uma leve acelerada, ela vai voltar a funcionar. Isso já economiza um pouquinho mais de combustível, né? Economiza combustível, você tem menos ruído nas paradas, e também menos emissões de poluentes. Combo. Existe também a possibilidade de você desabilitar essa função Stop Start, né? Você posicionando esse botão na posição Off. Agora é uma pergunta muito importante, Rodrigo. Como eu faço para a minha moto durar mais? Nós recomendamos que para a sua motocicleta sempre esteja em perfeitas condições de uso, você faça todas as manutenções, né? Que está descrita lá no Manual de Uso e Manutenção, dentro das concessionárias e amarra. Combinado, farei com certeza. Mas e frequência? Quanto que eu preciso ir? Como funciona? Muito bem. As revisões periódicas. A primeira revisão está marcada para 1.000 km ou então 6 meses. As próximas revisões são de 3.000 km ou então 12 meses. E para onde eu li, o que eu tenho que fazer? Como que eu agendo a revisão com vocês? Nós temos um aplicativo chamado Blue Club. Lá você consegue agendar suas revisões periódicas. Agora sobre garantia. Quanto tempo tem? Esse scooter aqui tem garantia de 4 anos. Nossa, é muita coisa! É o maior do mercado. E Rodrigo, agora fala um pouquinho mais sobre a YTA, gente, porque esse lugar é especial e todo mundo tem acesso a ele, certo? Nós temos um curso online chamado Mecânica Básica, que qualquer pessoa que queira aprender um pouquinho mais sobre mecânica pode acessar e fazer também. Então já quero participar, na verdade. Como que eu faço? Lá no próprio aplicativo Blue Club, você também consegue fazer a inscrição. Eu sei que muitas das dúvidas que eu tenho, vocês também têm. Então curtem aí, aproveitem, comentem se vocês tiverem mais dúvidas, que a gente pode voltar aqui com o Rodrigo para fazer mais coisa. E voltamos para o curso de mecânica, que eu vou fazer. Perfeito, estamos esperando vocês lá. Tchau, gente!